Olá pessoal, meu nome é Mônica de Oliveira Mota. Primeiramente, quero deixar os meus sinceros cumprimentos aos avaliadores. Da oportunidade, venho apresentar o artigo intitulado Os Contributos dos Recursos Educacionais Abertos para a Democratização do Conhecimento, na condição de autora, tendo como coautora Sandra Maria Ferreira de Souza. O tema é Recursos Educacionais Abertos, cujo acrônimo é REA. O problema que nos levou a essa escrita foi qual a importância do REA para a democratização do conhecimento. A metodologia utilizada consistiu na revisão bibliográfica, tendo como um marco teórico autores como Levi, Monasta, Preto, Tigiboy, Tuller, Rossini, Gonçalves, Ferraz, entre outros, que nos respaldaram sobre a temática abordada. Bem, o artigo reflete sobre a relevância dos REA frente aos ditames da contemporaneidade, que tem necessitado de novas posturas do educador ante as diferentes modalidades de ensino para a promoção de uma educação democrática presencial ou à distância, no sentido de tornar mais universalizada a produção de saberes para a formação de sujeitos cada vez mais capazes de compreender a realidade social na qual está inserido e tendo como um ponto crucial e fundante para o desenvolvimento humano. Por REA, nós podemos compreender, de acordo com o termo cunhado da Unesco, que são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa fixados em qualquer suporte, em qualquer mídia que esteja sobre o domínio público ou licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou até mesmo adaptados por terceiros. Portanto, a utilização dos REA possibilita novos aportes no contexto educacional, porque amplia a autoria e a produção colaborativa. E vai para além disso. Segundo Rossini e Gonçalves, o Brasil aparece como líder no debate das políticas públicas de REA. Mas não está sozinho. Países como Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Holanda, Polônia, entre outros, caminham para a implementação de normas e projetos governamentais que dão prioridade a esses recursos. Bem, o artigo também visa ampliar a discussão sobre os contributos dos recursos educacionais abertos sobre o licenciamento Creative Commons para o fomento da criação e difusão democrática da produção do conhecimento em tempos de aprendizagens híbridas. São possibilidades que institui, que se institui princípios ao processo educativo, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade à distância, né? Que tão exponencialmente tem sido aceita por possibilitar ao maior número de pessoas um acesso cada vez mais amplo ao conhecimento. E diante disso, o nosso objetivo foi refletir sobre, digamos, as possibilidades de democratização do conhecimento proporcionado pelo REA e seus possíveis influxos que ocorrem nessa relação das ações pesquisar versus produzir conhecimento que são tão vitais aos processos educativos. E no cerne de toda essa discussão, destacam-se a licença Creative Commons, que concede diferentes vias de acesso às obras no modelo flexível de uso. De acordo com Preto, essa licença foi criada em 2001, nos Estados Unidos, com o objetivo de possibilitar o licenciamento livre de obras de forma tal que o autor nem tenha total direito sobre elas, nem precisa de intermediários. E as conclusões que chegamos foi que a contemporaneidade tem revelado um complexo e dinâmico processo de busca e construção do conhecimento, ante ao exponencial desenvolvimento tecnológico. E esse cenário traz consigo necessidades que interferem direta e indiretamente na educação, pois a celeridade da criação de interfaces tecnológicas proporciona novos rumos em vários setores da vida cotidiana. E no contexto educacional, ter modificado decisivamente novas modalidades de ensino e construções de saberes. Isso porque o advento da internet, pelo seu próprio caráter ubico e pervasivo, permitiu uma rápida expansão no mundo, viabilizando imensuráveis possibilidades no que tange aos processos educacionais. E sem dúvida, a produção dos recursos educacionais abertos fomentam infinitos e sucessivos influxos, como ler, compartilhar, remixar, criar, compartilhar, refletir. Apontam um incomensurável potencial no centro de toda essa discussão e abre amplitude para o acesso ao conhecimento. Diante do exposto, é importante deixar claro que toda essa discursiva perpassa pelo reconhecimento de que educar na contemporaneidade necessita de mudanças que sustentem as ações educacionais e que dialogue com a construção do conhecimento pautada na ação da autonomia do educando, sem negar, sobretudo, o papel do educador nessa complexa cena ensinar e aprender, para que se possa fortalecer um ecossistema de oportunidades iguais para o desenvolvimento humano e, sem dúvida, a inclusão social. Bem, pessoal, sugerimos que a leitura do texto seja feita na íntegra, para que se possa ampliar essa discursiva desse estudo para uma melhor explanação teórica e ensinar quaisquer dúvidas sobre o potencial dos recursos educacionais abertos na educação. Muito obrigada!